A Oração Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Tudo mal Tá queimado Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Filho Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Todos que estão aqui Serão abençoados O sangue de Jesus Tem poder Na sua vida O sangue de Jesus Tem poder Na minha vida Derrama Derrama sobre mim Senhor O Teu sangue Derrama sobre todos Que estão aqui Senhor O Teu sangue Cubra-me Senhor Com o Teu sangue Com o Teu sangue Cubra todos Que estão aqui Senhor Com o Teu sangue O sangue de Jesus Tem poder Na minha vida Na minha vida O sangue de Jesus Tem poder Na sua vida Aleluia Santo Poderoso Majestoso É o Teu nome Aleluia Santo 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 Poderoso Amém Para receber a benção De Deus Nunca diga Será É só acreditar Ele vai te curar Ele vai abrir a porta Para você Confia nele E o mais Ele fará Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome Em nome do Espírito Santo Todo mal Tá queimado Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Todos Os que estão aqui Senhor Serão abençoados O sangue de Jesus Tem poder Na sua vida O sangue de Jesus Tem poder Na minha vida Derrama sobre mim Senhor O teu sangue Derrama sobre todos que estão aqui Senhor O teu sangue Cubra-me Senhor Com teu sangue Cubra todos que estão aqui Senhor com teu sangue com teu sangue O sangue de Jesus tem poder na minha vida O sangue de Jesus tem poder na sua vida Santo Santo poderoso majestoso é o teu nome Aleluia Santo poderoso Amém 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 Amém